Dicas para a rodada 3 do Cartolete C2023 E aí, managers, beleza? Bora lá pra mais um vídeo do canal Mas dessa vez, iremos montar um timaço Pra amitar e valorizar bastante nessa rodada Mas antes de tudo, conto com o seu like Deixa o like no vídeo Se inscreva aí no nosso canal se não for inscrito Só lembrando que terão dicas diárias aqui do Cartola Todos os dias tem dicas Então me acompanhe também nas minhas demais redes sociais TikTok, Instagram Todos os links estão abaixo na descrição E antes que vocês me perguntem Como é que funciona o critério de valorização na rodada A dica crucial que eu vou dar é Foquem na metade, foquem na pontuação Essa rodada é bem complexa Esse inquésito de valorização vai ser bem mais complicado valorizar Do que nas demais rodadas que tiveram A rodada 1 e a rodada 2 foi bem mais fácil de valorizar Nessa rodada o critério não é tão simples Então o conselho que eu dou pra vocês Escalem jogadores que pontuem bem Porque se pontuar bem, consequentemente vai valorizar E também não escalem jogadores que negativaram na última rodada Beleza? Galera, se liga aqui nesse time dos sócios Que eu mandei no grupo VIP Caso você queira se tornar VIP Só clicar no link aí que tá abaixo na descrição Fala comigo no WhatsApp O valor é R$90,00 Aceito pagamento via Pix e cartão de crédito Pagamento único Paga apenas uma vez Vai receber dicas durante toda a temporada do Cartola Beleza? Se liga aqui nesse time que eu mandei para os sócios Fui com o Caleri de Capitão, Luciane Mosqueira Michel Araújo, Gabriel Menino e Richard Coelho Samuel, Xavier Nino, Arboleda, Alexander, Fábio e o Dorival Júnior Todos os jogadores imitaram Exceto o Henry Mosqueira que negativou Mas os demais jogadores tudo passaram de 5 pontos E a gente fez mais de 100 pontos com esse time Valorizamos mais de 25 cartoletas Então tá esperando o que? Se torne sócio Só clicar no link abaixo aí na descrição Falar comigo no WhatsApp Pagamento único Paga apenas uma vez E vai receber dicas durante toda a temporada Então galera Esse é o nosso time para a rodada 3 do Cartola Vou com o Wanderson Que enfrenta o time do Goiás O Goiás vem muito mal E o Wanderson é um excelente jogador Sofre bastante faltas Finaliza, participa também com assistências E o Internacional, no meu ver É o mais favorito da rodada O Goiás vem muito mal defensivamente Vou com o Pedro de capitão Será o nosso capitão Enfrento o Botafogo Um clássico E o Pedro é um goleador nato galera Então Pelas chances de gol É a melhor opção aí para a rodada Na minha opinião Pedro vem com 17 gols Em 19 partidas na temporada Tô com o Hulk também Que é o rei da média básica Sempre pontua finalizando Enfrenta aí o Atlético Paranaense Um confronto um pouco mais duro Mas o Hulk consegue pontuar Só finalizando Sofrendo faltas Atuos 90 minutos E também comanda a bola parada do Galo Então por conta disso Vamos com ele Mas caso você não queira ir com o Hulk Galera Tem algumas opções interessantes Por exemplo Gabriel Peck Do Vasco Que enfrenta aqui o Bahia Porém o Gabriel Peck Tá custando muito caro né Aí já fica um pouco mais A quem no seu orçamento Tem o Gabigol também Que gosta de aprontar nos clássicos Eduardo Sacha Enfrenta no Cruzeiro O próprio Marcos Leonardo Enfrenta no América O América tomou 3 Tomou 3 gols do São Paulo Tomou 3 gols do Fluminense A defesa não vem tão bem Tem também o Hendrick Aqui o garoto Contra o Corinthians E também como eu já falei O próprio Cano Que enfrenta aí O Fortaleza Jogo fora de casa No meio campo Vou com o Bruninho Que enfrenta aí o Cruzeiro Garoto muito bom Confronto favorável Então pra mim Esse cara aqui é unânime Para a rodada Tem o Alan Patrick também Que enfrenta o Goiás Também é outro jogador Que é indispensável Para a rodada Ele comanda a bola parada Do Internacional E nesse início de temporada É o principal jogador do Inter É o que tem mais gols O que tem mais assistências Então é o Hendrick Até como capitão O jogador aceitava aqui Como capitão para a rodada Gabriel Menino Que comandará a bola parada Do Palmeiras Esse jogo aqui Tem a tendência De ter muitas faltas No clássico Como ele comanda Toda a bola parada Do Palmeiras Faltas laterais Faltas frontais Escanteios Vou com ele Porque a chance De pontuar Finalizando Ou também Quem sabe Dando assistência É muito alta Mas caso tu não queira Ir com o Gabriel Menino Tem outras alternativas Aqui O Lucas Lima Está pontuando super bem Em frente ao América Também temos aqui O Patrick do Galo Contra o Atlético Paranaense Uma alternativa Muito válida É um meio campo Do Grêmio aqui Ou Bitelo Ou Cristaldo Podemos citar também O Alex Teixeira Do Vasco Contra o Bahia Também é uma opção Interessante Aqui nas laterais Galera Vou com a dobra Do Flamengo Garoto Wesley E o Ayrton Lucas Por que eu dobrei A lateral do Flamengo Primeiramente Por conta que O Sampaoli Está indo com Três zagueiros Então os laterais Praticamente estão Atuando como alas Têm a liberdade Para chegar na linha De fundo E participam também Com desarmes Até porque Eles atuam Próximo do meio campo E ali no meio campo É a área que tem Mais número de desarmes Então com a chance De dar assistência Já que eles Caem muito Na linha de fundo E também Pelos desarmes Na minha opinião São os dois melhores Para a rodada Além das chances De SG do Flamengo Nos últimos dois jogos Entre Flamengo E Botafogo O Botafogo Não marcou gols Então Para mim É os dois melhores Laterais Mas também Caso não queira Ir com os laterais Do Flamengo Então o garoto Natan Jogador aqui Do Santos Que pontua muito bem Desarmando O próprio Rubens Aqui Contra o Atlético Paranaense Porém o SG Do Galo Já é um pouco Mais complexo Já é um pouco Mais difícil Contra o Cap Também temos Aqui galera O lateral René Jogador aqui Do Internacional E também aqui O Lucas Piton Enfrentando o Bahia Mais o SG Também É um pouco Mais complicado Beleza? Na nossa dupla De zaga Eu vou com esse garoto Aqui O Igor Gomes Jogador do Internacional O Inter Muitas chances De manter o SG Se a gente Nota as duas Pontuações O Igor Gomes Pelo Inter Mesmo perdendo o SG Ele está pontuando bem Está desarmando muito bem É um jogador Que pertence O Barcelona Uma grande promessa E vem pontuando bem Então Para mim Esse cara Que é intocável Para a rodada E vou com o Natan Jogador do RB Bragantino Que é uma aposta Aqui para a rodada Que também está Pontuando bem Com desarmes Porém Enfrenta o Cruzeiro As chances DSG São um pouco menores Mas é um jogador Aceitável Para a rodada Mas Caso tu não queira Ir com eles Tem também O Gomes Aqui do Palmeiras Enfrentando um clássico Algum Zagueiro do Santos Em especial Eduardo Bauherman Tem também Aqui um Zagueiro do Galo Maurício Lemos Pode ser aceitável Um zagueiro Aqui do Flamengo Léo Pereira Também São opções Interessantes O nosso goleiro Alkeler Pela chance DSG O Internacional Para mim É o principal Favorito Para manter o DSG Contra Goiás Que vem péssimo Na temporada O técnico Aqui É o Mano Menezes Galera Então Esse é o vídeo Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito E Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau